Mais de 25% dos moçambicanos são desempregados. Jovens constituem a maior parte, principalmente mulheres com deficiência. Para minimizar este cenário, a Associação dos Cegos e Ambíopas de Moçambique, na cidade de Maputo, organizou um workshop para empoderar economicamente as mulheres com deficiência visual. Temos várias atividades que vamos realizar, como sendo capacitar as mulheres em matéria de gestão de pequenos negócios. Vamos também desenvolver habilidades de artes manuais às mulheres e raparigas com deficiência visual. Teremos também a criação de um fundo social da mulher. Este fundo é este que vai sustentar as várias iniciativas que as mulheres vão levar a cabo. Porque o que nós queremos é que as mulheres tenham iniciativa de negócios para o seu próprio sustento. O objetivo do evento era encontrar financiadores de pequenas iniciativas que podem ser desenvolvidas pelas mulheres com deficiência visual na província e cidade de Maputo. E os resultados foram imediatos. Elvira Viegas prontificou-se a organizar um show beneficente. Todas as ideias que são boas ajudam as pessoas a desenvolver. São muito importantes. Daí que eu, logo a primeira, quando me disseram que gostariam que eu fizesse parte, que eu lhes ajudasse a organizar o espetáculo, que lhes ajudasse a organizar o evento. Participantes do evento e potenciais beneficiários do projeto dizem ser uma boa alternativa para as mesmas ultrapassarem as diversas barreiras que enfrentam. A mulher com deficiência tem ultrapassado várias barreiras. Ela é rejeitada na sociedade, em vários sentidos. É rejeitada na escola, é rejeitada na sociedade em geral. Ela passa por muita discriminação. É por isso que nós achamos que levará a cabo esse projeto, para ajudar a mulher com deficiência a ultrapassar essas barreiras. Nós pensamos em fazer, criar algumas cooperativas com algum fundo que acreditamos que vai sair desse projeto. Então é a partir desse fundo que algumas mulheres vão poder fazer algumas atividades para poder melhorar a sua situação. E pensamos também em fazer treinamento de artes manuais, acreditando que as mesmas mulheres têm potencialidades que não são aproveitadas. Para nós, cada dia é um desafio. Primeiro, na educação, no trabalho e no próprio lar. São três grandes desafios esses que nós temos tido dia após dia. O projeto Empoderamento Socioeconômico da Mulher com Deficiência Visual prevê abranger perto de 50 mulheres da província e cidade de Maputo.